Desliga o computador. Não, eu já desliguei. Eu até desliguei a rede dele aqui. Vou reforçar lá em cima. Ah, esse Zé, ele tá parado. Posso dar picamento? Dá não, deixa o coitado. Vai que ele foi mijar que nem tudo a última vez. Verdade. Falou muito lá. Ei, marca aí onde eu tenho que reforçar. Ah, ele colocou pra misturar ou foi o índio? Eu não. Foi o cara, então. É, onde é que eu coloco pra reforçar? Ah, tudo que sabe. Vou reforçar aqui também, onde tá o Leal. Vou reforçar aqui. Aqui mesmo. Aqui, eu reforço aqui também. Não precisa nem ver essa porra, porque eles nem sabem desse. Corre casa na janela! A gente tá de dose aí? Eu. Eu tô. Vem aqui, alguém. Ah, calma aí. Vou lá pra cozinha. Pô, qual que vai me expulsar esse cara? Ele vai me matar na próxima. Essa proxa. Não é nada, pô. Zé, o carro. Vai sim, ele já tá grudando no excluir. Mano, quase que eu morri aqui. Qual que é o excluir esse cara aí? Zé, agitado. Aguente as consequências. Eita, porra. Vou pegar o cara de ladinho aqui. Por favor, coloca pra excluir ele. Shhh. Tá bom, eu tô aqui tentando ouvir passos. Eu tô no esquema aqui, que os caras estão entrando aqui. O Igor só marotando. É claro. Eita, eles tão varando o desfotou. Eles tão varando. Ai, que merda. Eles tão varando o desfotou. Eles tão varando o desfotou. Vai, entra, porra. Tão bem de longhack. Entra, caralho. Tô esperando você. Toma, Iquê, sua lixa. Ó, aí. O Thermite entrou. Pode subir as escadas. Não, pode. Ele tá atrás do bar, o Thermite. Esse viado não vai entrar aqui mais, não. Se quiser subir as escadas. Aqui? Vai, só. Ah, não. É o Igor que eu tô falando. Os caras estão todos lá em cima. Os caras estão todos em cima de mim aqui. Eu tô vendo eles aqui. Tô só escutando os passos deles aqui. Destruiu a cama. Ah, véi. Ah, véi. O cara lá fora, véi. O cara lá fora também, Will. Olha as câmeras dessa Valkyrie. Ele não tem Valkyrie. Nossa, eu também tentei acertar o Thermite de longe de Sniper. De 12, maluco. 12. Ah. Olha isso não, a gente já tá perto. É mesmo. Se ele te matar, a gente exclui ele. Verdade. Ah, mas eu não vou, eu já vou morrer já. E se eu matar ele primeiro? Não, porque aí ele vai querer te matar. Não, eu vou matar ele. Ele vai querer atirar em mim? Calma, pô. Relaxa aí. Ó, eu vou nascer tranquilo. Se eu ver balaçando do... Ó, Frost tá armando uns bagulho foda aqui. Eita, me acertou. Cachorra. Eu sei. Nossa, eu vi... Tá gravando? Tô, pô. Eu vi a sombra do Castle ali. O Castle não, do... Ué, Léo. Vai tomar um aí, meu irmão. Vai poder vir... Ah, vai esferrar o seu merda. Ô, seu bosta. Legal esse aqui. Ah, o cara veio atirando em cima de mim. Tô com 39 de vida. Bem feito. É o otário. Bem feito, cuzão. Morreu também. Toma, Frost. Frost do cacete. Ah, vai esferrar o cara. Quer me matar? Eu queria ver a Aureo, né? Mano, que tensão. Ah, ela rushou em cima de mim. Cadê, Léo? Não, tá lá fora do objetivo. Ela viu que eu tava no drone aí. Aí ela rushou. Mano, eu tô com medo. Pegou essa palma aqui? Só fui falar, vou sair. Eita porra, pera aí. Não, isso aqui não. Não foi isso aqui, pera aí. Deixa eu dar essa volta aqui. Não, calma aí, calma aí. Tenta quebrar aí, Clash. Essa de trás de você. Isso aqui? Eita porra. Aí já é o objetivo. Tô ligado. Aham, eu vi, eu vi. Calma, calma, calma. Opa! Falta dois, hein? Falta dois. Eu tô me cagando. Você matou quem? O Smoke? Eu não sei quem eu matei, não, mano. Eu matei alguém. É porque eu tava acostumado a jogar de slide, tá ligado? Alguma coisa me avistou aqui. Tem alguma câmera escondida. Ah, tá, tem uma câmera aqui. 28 segundos, tá? Tá, calma. Vai cada um de lado, vai pra aquele lado, Edson. Aí é o objetivo. Ah, velho. Vai, vai, Edson, vai. Desce, desce lá no lado, Edson. O outro lá atrás, vai, desce aí, desce aí. Eita, Edson. Ah. Nossa, eu batatei muito. Caralho, eu dei mole pro Castor, velho. Vou reforçar a line. Ah, fala sério. Quem foi? Frosty. Barricada na janela. Vou matar ele. Vou matar ele, vou matar. Eu tô perdido mesmo. Ele me deitou, ele me deitou. Vai, me ajuda aqui, me ajuda aqui. Calma aí. Só falta ele me deitar aqui. Você me deita o... Ah, velho. Na moral, quem é esse viado? Eles estão juntos. É, os dois. Estão juntos. Oh, não dá pra jogar mais, casual. Calma aí. Daqui a pouco, quando eles menos esperar, eu vou... Atirar nisso. Olha o Igor, planejando. Que maligno. Oh, eu tô olhando o Froster. Ah, eu quero olhar você. Calma aí, Igor. Não para aí, não. Não para aí, não. Ele já vai saber. Não para, não. Não para, não. Não para, não, Igor. Eu quero achar o que é isso que eu estou indo. Otário. Otário. Agora só falta o outro aí, cuidado. Que eles estão juntos. Você não é bom, Igor. Ele é bom, ele é muito bom. Ai, você não é bem bom, Igor. Otário. T-bag. Lá à esquerda aí, fica me acalma aí. Nossa. Deitou ainda. Eu ainda dentei. Tá bom, os trouxas vêm para cima da gente. Caralho, moleque. Muito engraçado. Ai, adoro. Adoro.